Você falou sobre as oportunidades que enxergava em Petrobras. Queria saber como que você avalia as questões políticas recentes, o governo interferindo no comando da empresa, mais recentemente até a questão do diretor fazendo ali negociações num período de silêncio. Esses fatos, fora da atividade central da empresa, alteram alguma coisa a sua percepção sobre ela ou ainda você acredita que seja uma empresa interessante? Por parte de um diretor, isso por si só não mudaria a percepção com relação à empresa. Evidentemente, dentro de qualquer empresa, você tem a possibilidade de ter gente fazendo coisa errada. E, evidentemente, você tem mecanismos de governança, mecanismos de compliance que deveriam identificar isso, coibir e, eventualmente, punir. Especificamente nesse caso, aparentemente houve uma detecção, houve uma medida, houve uma providência com relação a isso e a companhia tem a oportunidade, inclusive, de aprimorar os seus mecanismos internos. Então, isso, isoladamente, eu diria, não faz diferença na tese. Entretanto, eu tenho uma visão bastante negativa da maneira como foi conduzida a recente troca de gestão. Ou seja, a decisão, que a gente sabe que, em última instância, foi do governo federal, de remover ou de não renovar o mandato do Roberto Castelo Branco à frente da Petrobras. Eu sou da opinião de que o Castelo Branco promoveu, ao longo dos últimos anos, uma das melhores gestões da história da Petrobras e que a decisão de não reconduzi-lo está intimamente relacionada a uma agenda do governo que não necessariamente representa o melhor interesse dos acionistas minoritários de Petrobras. Eu acho que isso é um reflexo bastante negativo do ponto de vista de governança. Inclusive, eu acho que a gente tem dúvidas bastante legítimas com relação à efetiva adequação do general Luna à posição, à luz das exigências impostas pelas próprias regras internas de Petrobras. A meu ver, essa indicação pode ter atravessado algumas dessas regras e ter, efetivamente, sido aprovada muito mais por uma posição majoritária do acionista controlador, efetivamente, a adequação a tudo que a gente tem em leis das estatais e tudo que a gente tem em relação a estatutos internos da Petrobras. E eu acho que isso coloca uma grande dúvida a respeito da independência da política de combustíveis da companhia. Eu sou bastante crítico à ideia de que cabe à Petrobras, de que caberia à Petrobras algum tipo de colaboração, digamos assim, com os interesses do governo da vez. Ou seja, eu não acho que a Petrobras deveria ser um braço pelo meio do qual se faça política de Estado ou política de governo. Existem outros mecanismos que aí, efetivamente, lançam mão do erário que, efetivamente, poderiam ser colocados em andamento com o objetivo de, eventualmente, atender a clamores políticos com relação à estabilização de preços combustíveis ou qualquer outra coisa do gênero. Mas que isso não deveria ser feito às expensas da Petrobras e, consequentemente, às expensas do acionista minoritário. A minha visão, então, com relação a essa troca na gestão e a maneira como essa troca na gestão ocorreu, ela é negativa e, em função disso, quando isso tudo foi anunciado, eu recomendei venda das opções da Petrobras e, da mesma maneira, vendi a posição pessoal que eu tinha em Petrobras. E eu estou de fora. E aí, você está?